Transcrição e Legendas Pedro R. Cada um entra em um. Cada um entra em um. Não, em um, cada um. CF no dois. Edja no três. No três. Isso. Eu vou comer o bolo. E eu vou no quarto. Isso, fiquem no buraco. Yeee! Eu entrei no um. Não é como se eu tivesse a opção de sair do buraco. Eu tenho como sair do buraco? Não, você vai sair já já. A bagaça vai subir, cara. A piroca sobe. Eu entrei no primeiro buraco. Sobe, piroca. Tem coisa escondida aqui. Sobe, piroca. Viu? A piroca subiu. Ah, e... Onde é que eu tinha achado aquela munição explosiva mesmo? O sujeito já vai nas macetadas, velho. Que isso. Ok, cadeira, cadeira. Não é tudo igual. É diferente da outra... A ilha só tá rodada. É a única diferença. Sempre sobe. Essa ilha é rodadinha. Ai meu Deus, essa pedra é horrível. E cara, aqui é só voz. Acaba com a chama da paixão. Eu acho que eu tenho toda a madeira que eu preciso. Já? Não precisa de muita madeira nesse mapa. Eu preciso de madeira do que? Pra workbench. Pra fazer o bagulhinho de minerar. Um arco no máximo. E é isso aí. Já tô mais armado do que todos vocês. Tenho uma espada de madeira. Eu tô bem. We got a badass over here. E força de vontade. Vocês têm força de vontade? Eu não. Eu tenho vontade de força. Sabia. Ah, achei. Cara, tinha algum baú em cima de árvore? Eu não lembro. Você tinha dito que tinha. Ah, em alguns... Que é isso aqui? Pô, eu encontrei um baú vazio. Eu tô bem armado agora. Tem baús vazios. Que isso, hein? Tá bem armado? Tô, tô armadíssimo. Tá indecente, eu não sei. Caraca, pra caramba. Eu quero um buraco. Achei um buraco. Ei. Todo mundo quer, cara. Ah, agora eu sei onde vocês acharam. Agora eu sei onde vocês acharam a... Ah! A espada de madeira. Meu Deus, achei um bom. Ah, uma coisa, Sete. O seu nata precisa... Você ajeitou a redstone? Ajeitei, ajeitei tudo. Esse aqui, esse aqui, tá todo ajeitadinho. Tudo bonitinho. Porra. Oh, boy. Eu suponho que o que eu tô fazendo vai funcionar. Mas eu nunca trabalhei com o meu jogo. Cara, o outro já tá fazendo trap, amole. E se pode, uma porra dessa? Não tô fazendo trap, não. Eu tô usando... Não, tô falando do Ed. Pior que eu sou burro, cara. Caralho, eu sou burro pra caralho. Olha, eu podia ter feito já o bagulho bonzão aqui. E tô me trollando. Tô falando do que eu vou, bro. Ah. O V7? Oi. Cheguei na redstone e encontrei um buraco pro nada. Não caia pro nada. Não é besta. Não. Não, eu só sou muito bom em encontrar bugs. Tipo, muito bom mesmo. Eu não sei por que eu tô pegando redstone. Eu não sei mexer com isso. Ok, né. Deixa eu ver isso daqui. Ah, redstone é aquela coisa bonita. Não posso deixar como... Velho, eu ainda tô curioso. Como é que o cara consegue... Como é que foi o cara prender o peru fazendo chá? Caraca, eu sou muito idiota. Eu quero ver as instruções que ele utilizou. Quer copiar o processo? Eu quero muito, só não tem noção. Que isso, hein? Pronto. Quanto tempo falta pra parada toda acabar? Aí ele avisa. É? Ele dá uns avisos legal aí. Ele é gente boa. Aí ele avisa. É uma parada meio... Filme... É. Tipo Matrix. Dois anos 30, saca? Cara, eu quero diamante. Alguém já achou diamante? Não, mas eu perdi meu ferro porque eu coisei com pirareta de madeira. Eu tô tentando achar aquele baú... Que tem... Coisa pra fazer arco. E até agora nada. Eu tô com um monte de flecha no bolso. Eu sei qual baú você pegou. Todo mundo sabe o baú que ele pegou. Todo mundo pegou esse baú. Achei um porco. Uh! Achei! Achei o que eu queria. Oh yeah! Você me achou? What? Não, eu achei o que eu queria. Ah, você ajeitou o barra spawn? O barra spawn tá indo lá pra cima, eu acho. Não, não, não. Não é esse. Você acertou o spawn do jogo? Ah, dos minions? Sim, sim. Não, não tá mais a quantia grotesca de minion, não. Ah, eu não falei que eu não gosto da mesa? Não, não tem minion. E esse aqui, esse aqui tá jogando desligado. Ah, pois é. Não tem minion. Nossa senhora. Eu já achei todos os baús e não tem paradinha pra fazer teia de... Fazer arco. Se vira aí. Eu acabei de achar o meu tesouro, cara. Nossa. Eu quero... Uh! Uh, 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 you are going to die. Então quantos baús no total? Menor ideia, né? Hum, não faço ideia também. Achei um. Tem mais. E tinham três maçãs. Ah, você achou o basicão. Tá faltando um ainda. Opa, e você enterra essas porcarias? Eu não enterro nada. Eu adaptei o mapa. O mapa já tava ali. O bagulho é... Tem água aqui? Como assim? Não tem água aí? Água eu tenho certeza que tem. Tá. Eu já achei esse baú três vezes. Não tô te enganando. Tem chance dele tá te enganando, sim. Ele faz isso. Eu não tô te enganando. Só porque eu tenho uma chestplate de diamante, não quer dizer que eu esteja enganando alguém. Ui. O que é? Tô na hora de começar a me esconder. Isso é uma coisa que eu achei que eu ia perguntar, Veset. Oi. O sistema do... Quando eu encontrei outro buraco pra nada. Meu Deus, cara. Fala a verdade. Você não olhou a base de tudo o... Eu não tenho... O mapa já tava... Já falei que o bagulho já tava pronto. Mas você falou que você tinha olhado e... Não, mas aí tem outro buraco. Eu não tenho o que fazer mesmo, não. Isso aí é do coisa. Tem. Você vai... Você vai e coloca Bedstone no modo criativo. Tem um porco voando. Muito mais legal ir na marra. Nossa, amor. Cara, eu lembro que tinha... Eu lembro... Eu achei o buraco do Nether. Eu acho que ela achou um baú. Não. Como é que a gente recupera a comida? Tem que encontrar um baú. Barra Hill. Barra Hill. Barra Hill? Não. Eu não recupero a comida. Ah, cara, que legal. Ah, esse diamante podia ter sido tão útil antes. Diamante, cara. Como você tá achando isso? Eu tô minerando o lugar inteiro. Eu acho que o Ed achou algo muito bom, cara. Tá ficando com medo. Ed, partiu o time? Não, eu faço isso. Partiu o time? Partiu o time o que? Eu achei um baú. What the fuck? Amor, eu tenho uma caverna. Uh, achei um baú. Quantos baús tem no Total? Porque eu achei três. Cara, eu já achei... Alguns. Amor, é normal ter cavernas. Alguns não é um número. Oi? O 27 não estou te ouvindo, mas... Seus amigos felizes e contentes estão Tem cavernas Tem cavernas Eu sempre soube que meu namorado era inútil Eu não sou inútil É porque eu estava feliz Eu achei algo muito bom E esse jogo já está ganho Eu tenho duas espadas de diamante Alguém quer uma? Cara, o V7 parece o Zine Na verdade, o V7 não parece o Zine O V7 parece o The Boss Ele usa Ele usa bravatas Até o cu dele Como assim? Como assim? O Zine já cagou O que você vai fazer contra mim? Me usar bravatas Até a minha morte? Me chama se eu vejo vocês Alguns de vocês estão em uma ilha Que tem uma vaca? Ou aquilo é um cavalo? Eu não estou na superfície Há um bom tempo Então eu não tenho o que te responder Ah, então tem mais cavernas Se cavar e mais baús Aham Não Não E de mim? Não, não tem Alguém lembra como faz um Porno? Um forno? São oito blocos, amor Um pornô? Também escutei isso Alguém sabe como é que faz um pornô? Foi exatamente isso que eu ouviu Você tem uma mente poluída, hein, maluco Meu Deus do céu Não, minha mente não é poluída Minha mente é deturpada e problemática É diferente Ah, tá, desculpa Mente deturpada e problemática Nossa Achei uma espada melhor Até que pariu Nem sabia que esse material existia no jogo Ó Vibranium Vibranium Tá bom, Ed Tá bom Eu vou falar que A Shihuk precisou de um vibrador feito disso Uh, cinco minutos Cara, sabe quando eu disse que Eu tinha madeira suficiente? Eu nunca podia estar tão errado Agora eu tenho que Faltou? Não, não, não Eu me senti aquele maluco da China Que usou Tipo, que não usou o último bloco do cálculo dele Faltou uma madeira Faltou um graveto Ah, mas o dele sobrou Que o nego ficou enchendo o saco dele Sim, só que o meu faltou Aí eu tô meio chateado O cara da Muralha da China Ele Sobrou uma Tô hashtag chateado É, tá vendo aí? O stream ainda é cultura Pra vocês Seus incultos Que tão no YouTube Vendo stream de Minecraft Caralho Caralho O outro Você sabe que ofender Os viewers Não é melhor forma, né? Não, o pior não é isso, cara Você sabe o que é pior Você sabe Peraí, peraí, peraí Você sabe o que é pior Você sabe o que é pior, cara É quando, tipo assim Se vocês estivessem gravando O ponto de vista de vocês E vocês tão fazendo as paradas Aí vai vindo No comentário Nossa, como você é idiota Por que você não fez tal coisa? E coisas assim O maluco não é criticar O seu gameplay É tipo, ok, cara Ainda bem que você Que vai se foder com isso Ah, é Não fala nada Caralho Porra, eu tô perdido Eu não sei É uma ilha 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 É uma boa pergunta O que vocês acham Que eu tô tão quieto? Tô vendo o forro do sol, Lucas E você? Cara, eu tô há um bom tempo Procurando o baú Que fica na primeira caverna Eu já desmanteli Metade a caverna Eu não encontrei o baú Porra Poder ser usado na mit Eu já tenho Eu já tenho tudo o suficiente Que eu preciso Pra matar cinco de vocês Três vezes cada Ah Na boa Como faz um forno? Uma mulher Que não sabe como fazer um forno Oi, tomou em volta Já falei Ui Eu sou preconceituoso Ok, desculpa aí Você te ofendi Ofendi sua femininidade Lembra que pode dar Barra Rio, hein Caralho, onde é que eu tô? Nossa, eu dei uma volta aqui Do caralho, maluco Cara, deve tá faltando Uns três minutos Já deu o aviso Ah, já deu o aviso dos cinco Mano, eu não sei onde eu tô, não Sabe o que que você faz? Tunela pra cima Não, não Cava pra cima E já começa a fazer armadura logo Eu não posso Eu não posso gravar pra cima Tô com um problema Ah, pô Dá pra ver o nome aí Eu tô vendo o nome de alguém ali À distância Parou de ver? Você te coloca porcaria no servidor De um... Tô vendo o Lucas Oi, Lucas Oi Coloca porcaria no servidor De um plugin que eu vi Que permite que... Que não permite as pessoas De verem o nome dos outros Cara, mas isso é parte do jogo Você aperta o shift pra isso Ah, cara Acho muito escroto isso, sério É, não, não Num PVP não faz muito sentido Você poder ver o nome da pessoa É, cara E o shift não... E o shift não esconde o suficiente De boa Eu já tentei Vou morrer Barra rio Não deu tempo Morreu Ela morreu Por outras razões V7 Não deu tempo Você tinha o que no inventário? Você lembra? Diamante Ferro pra caralho Carvão Várias espadas Esse é texto de pobre, cara Esse é texto de pobre Como foi? Eu volto pra lá Você morreu aonde? Na lava? É na lava É GG, cara Acredito Tem que ver como é que você vai... É, tem que ver uma coisa, cara Não, não Não, pode voltar Tenta achar alguma coisa lá Tenta achar alguma coisa lá É Parada que seus interessados Vê se sobrou alguma coisa Ah, eu tô tomando dano Loucamente Ah, dá game mode volta Mais fácil Oi, Lucas Tô te vendo de novo, cara Ah, não tô vendo mais não Então se aquela ilha ali Era o Lucas E ele era o 1 E eu sou o 3 Eu sou o 2 Eu sou o 2 E as ilhas estão Num pattern Circular, cara Não tem muito Eu sou o 3 Pô, vou ter o 3 Pô, olha só Você tem 4 ilhas E elas estão num formato circular Você é o 2 Tá na minha esquerda O 3 O cara à minha direita É o 4, mano Talvez Não, não é não Ou seja, você está completamente errado Não, não, não é Assim que eu vi a cara do V7 É bom porque eu coloquei a minha armadilha de lava na direção da ilha do V7 E no silo Legal Ih, olha lá Maneiro como é que as pontes crescem Eu esperava outra coisa Você esperava que aquelas magicamente crescessem? Uhum Não Como é que eu faço isso no modo normal? Com gelo Com gelo não Com vidro O que é com vidro? Estou vendo um cara armadurado ali Não tem ninguém armadurado nada aqui não Pode parar Estou Agora ele está negro E a ponte está crescendo ali Negro com uma noite É o V7 É o V7 Só o V7 Sou eu nada não Que nem um viadinho ali Tudo de vermelho Não sou eu É mentira Uma coisa, o V7 Oi Isso ali que o Ed perguntou Dá pra fazer esse sistema de redstone de construção ali? Dá No Normal? Dá Só que usando vidro? Vidro? Hum Acho que dá Não tem por que não E essa parada regrind Depois tem um botão pra fazer ela voltar Hum Alguém destruiu um pedaço da ilha ali Que eu estou vendo Gente Estou aqui nos autosistemas Dá o último barra rio, tá? Todo mundo Último? Ah, o último barra rio Barra rio Ah, não pode dar não? Depois não Depois eu vou começar a pancadaria Ah, no meio da pancadaria não pode dar barra rio Não Coisa escrota Eu tenho só uma coisa a falar pra vocês Eu estou Dindo Opa Alguém me acertou? Não? Eu fui atingido? Não Eu só caí de um lugar Que caralho I see you Joela Imagina uma versão Imagina uma versão, Ed Dessa música Só que death metal Hum, o Mercedes está indo na direção da minha ilha Não, não Recorra Vai na outra direção Vai na outra direção Não Eu estou na da Bruna Mas eu não vou bater nela agora não Estou deixando ela se recuperar um tantinho Vou para os outros What? Eu estou vendo você Oh boy Sai daqui Batman Fecha nele, Lucas Fecha nele, Lucas Mano, vocês nunca vão me encontrar Nunca, diga, nunca Tudo o que eu digo é Eu sou uma topeira Você é uma topeira? Eu quero ver essa parada aqui Aham Tom, você está entendendo Eu não estou vendo nada Eu não estou entendendo Você é uma topeira? Ah, topeira Como diabos você Se não é o dia Você não é o dia Dá game mode aí Vai para o expectate Se vira aí Ed Eu tenho uma espada de pedra Nossa, moleque Você não achou Caralho, seu escroto Eu não quero entrar aí Tem PNT Tem não, cara Chega mais perto Pera aqui Bota a posição de visibilidade Bota a posição Tem nada ali em cima Eita é foda Puta que pariu Tem nada aqui não, mano Chega mais perto Aí chega Aaaaaaah Aaaaaah Acendeu É Ed, você tinha que ter colocado uma tocha de redstone Caralho Tem PNT na porra toda Qual o problema dele Amor 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 Oi Aquele momento que eu olho para trás Sim Bota aquele terror Calma, gente Esse é só o primeiro round Vocês vão ter outras chances Eu tenho fé em vocês Eu queria ter achado o ar Tolo Eu quero que você vá à merda Eu não entendi por que eu encontrei o Seth Peladon Ele estava sem a armadura assim Porra nenhuma O Ed também Eu não encontrei nada Caralho, moleque Tem ferro pra caralho nessa porra Eu também não encontrei nada não Na verdade eu encontrei ferro só Um pouquinho Mas tipo Só um pouquinho mesmo Eu fiz um Eu fiz um cocôzinho aqui Cadê você, amor? Quem jamais saiu Entrará dessa ilha Eu tô te procurando, mulher Cadê você? É Eu posso te conectar? Não Não Você não pode Pô Tem potinho Potinho pra fazer Topo de cogumelo Mas não tem cogumelo Caralho, cadê você, cara? Ela explode? Não Você Você tem que pôr Cara, cadê a Bruna, velho? Eu não sei onde ela tá Você fala a verdade Você tá no shift aí, né? Como assim? Você apertou o shift e ficou, né? O shift não O control Pra agachar Por quê? Onda agacha Não dá pra ver o Nick Não dá pra ver o Nuno Botby Ai, 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 ai Caralho, ela ganhou chupa bitch caralho ela tava toda armada quando eu cheguei lá embaixo what the fuck é claro que filha da puta cara você encheu isso aqui de água a bruna ganhou a bruna ganhou cadê o Ed tá aqui tá morto bom galera esse foi o primeiro The Bridges a galera tá aprendendo como é que joga o download do mapa tá na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima valeu peraí peraí cê é